Olá, meu amigo ou minha amiga! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. Neste vídeo, vamos conversar sobre a taxa de crescimento populacional com base nas taxas de natalidade e mortalidade. Normalmente, quando você faz uma avaliação de biologia avançada, você recebe uma folha de fórmulas que inclui fórmulas como essa. Eu sei que isso pode ser um pouco intimidante no início, porque não estamos acostumados a ver fórmulas como essa em uma aula de biologia, fórmulas que envolvem a notação formal de cálculo. Mas o que vamos ver neste vídeo é que essa fórmula, na verdade, está apenas tentando expressar algo que é muito intuitivo e algo que você realmente não vai precisar de cálculo ou mesmo de muita álgebra para resolver. Então, vamos pensar nesta ideia e ver como tudo isso faz sentido. Deixando isso de lado, eu vou te fazer uma pergunta simples. Vamos supor que estamos estudando uma população e percebemos que a taxa de natalidade desta população é igual a 60. Vamos dizer que estamos estudando uma população de coelhos. Então, temos que a taxa de natalidade é igual a 60 coelhos por ano. Vamos dizer também que sabemos que a taxa de mortalidade de coelhos é igual a 15 coelhos por ano. Agora, mesmo sem prestar atenção na folha de fórmulas com esses dados, o que você acha sobre a população? Ou seja, qual é a taxa de crescimento para essa população de coelhos? Pause este vídeo e veja se você consegue descobrir isso. Bem, a taxa de crescimento populacional, se você pensar apenas em um determinado ano, teremos um aumento na população de 60 coelhos por ano, certo? Porém, teríamos uma redução de 15, afinal, 15 morreram. Então, teríamos aqui a quantidade que aumentou menos a quantidade que diminuiu, que é 15 coelhos por ano. Sendo assim, neste ano, tivemos um aumento populacional de 45 coelhos. E é isso que chamamos de taxa, porque está dizendo que há 45 coelhos por ano. Então, neste ano específico, tivemos uma taxa de crescimento populacional igual a 45 coelhos por ano. A forma que a gente fez isso foi muito intuitiva, afinal, a gente nem utilizou a matemática avançada aqui para pensar no que acabamos de fazer. Porém, é exatamente isso que essa fórmula está nos dizendo. Essa notação, onde temos algo dt, diz para a gente que isso é a taxa de alguma coisa, ou seja, que alguma coisa está mudando em relação ao tempo. Sendo assim, isso é apenas uma forma elegante de dizer que temos uma taxa em que nossa população está variando em relação ao tempo. Ah, existem outras formas de escrever isso sem que seja preciso utilizar a notação de cálculo. Você poderia ter escrito que houve uma determinada variação na população em relação a uma determinada variação no tempo. A letra grega, Δ, frequentemente denota variação. E isso que essa fórmula diz, que foi o que a gente fez aqui. A gente fez uma diferença entre a taxa de natalidade, que representamos com a letra b aqui nesta fórmula, olha a letra b aqui representando a taxa de natalidade, e a taxa de mortalidade. A taxa de mortalidade é a letra d aqui nesta fórmula. Você tem isso aqui, e foi exatamente o que fizemos aqui embaixo. Então, tudo isso é muito intuitivo. Agora, se eu estivesse me baseando neste formulário, eu poderia ter expressado isso de uma forma um pouco diferente. Talvez eu tivesse usado uma notação como essa, mas talvez eu também teria apenas escrito o que acabamos de fazer. Eu provavelmente teria usado notações diferentes para b e d, para ficar mais claro que essas letras representam essas taxas. Mas, como você pode ver neste exemplo, a gente tentou expressar tudo isso de uma forma um pouco mais direta. E, francamente, pode ter situações como essa em que você nem vai precisar utilizar o formulário. Eu espero que você tenha compreendido tudo o que a gente viu aqui, e, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima! Tchau! Tchau!